Hoje, quarta-feira, dia 14 de agosto, Mercúrio retorna ao signo de Leão depois de uma temporadinha pelo analítico signo de Virgem, para o qual vai retornar no dia 9 de setembro. Temos aí uma temporada de mais de 20 dias com o planeta da comunicação nesse vibrante signo de fogo. Palavras que empolgam, que entusiasmam, que ecoem uma vibração de animação, vencerão, se darão de 10 sobre explicações lógicas, racionais, cheias de dados e informações. Se quiser ser ouvido, fale do seu coração para o coração da outra pessoa. Trate de assuntos com abordagens que promovam confiança, que promova a sensação de que elas podem fazer alguma coisa a respeito de alguma situação onde a pessoa está inserida, que a pessoa está vivendo. Nada de lamúrias, baixo astral, crítica, vitimização e discurso de impotência. Não tem jeito, já tentei, não dá certo, não consigo, não funciona. Discursos de derrota, nada disso. Não tem nada a fazer, nada disso. Que suas palavras devolvam potência, potencializem, devolvam força às pessoas e as coloquem no centro das questões de suas vidas, como protagonistas e não como vítimas. Instrua sua mente a pensar, eu posso, eu sou capaz. Elogie as pessoas e faça-as lembrar de suas virtudes, êxitos e habilidades. Nada de botar os outros para baixo. Dê importância, dê atenção ao que elas dizem, para elas terem a sensação de que o que pensam e expressam contam. Use suas mídias para veicular mensagens que engrandeçam, enobreçam, inspirem e nos comprometam com o melhor de nós. Lições de Mercúrio e Leão Legenda por Sônia Ruberti